Vai, 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 vai Yeah, vai sentar no poste Quando toca tu se amar, chega até se envolve Yeah, vai sentar no poste Yeah, vai sentar no poste Quando toca tu se amar, chega até se envolve Yeah, vai sentar no poste As novinha da CDT, as novinha aqui da 13, as novinha aqui do 15, as novinha do OP, as novinha do Karate Vai menina se envolve Yeah, lá você tá no meu poste Yeah, vai sentar no poste Yeah, lá você tá no meu poste Caralho Caralho Oi, no peco da sinuca, as novinha se envolve Oi, no peco da sinuca, as novinha se envolve Oi, no peco da sinuca, as novinha se envolve Se é o DJê Vai menina se envolve Yeah, vai sentar no poste Vai sentar no poste, quando toca tu se amar Chega até se envolve Vai sentar no poste Vai sentar no poste, quando toca tu se amar Chega até se envolve Vai sentar no poste As novinhas da CDD, as novinhas aqui da 13 As novinhas aqui do 15 As novinhas do OP, as novinhas do Karate Vai menina se envolve Yeah, ela vai sentar no meu poste Yeah, vai sentar no poste Yeah, ela vai sentar no meu poste Caralho 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 Obrigado.